Na tarde de segunda-feira, 7 de fevereiro, por volta das 5 da tarde, um caminhão com placas da cidade de Manduri, carregado de toras de eucalipto, que trafegava pela rodovia Castelo Branco exatamente no quilômetro 303, se incendiou já no acostamento. O condutor rapidamente saiu da cabine e tentou conter as chamas, porém, foi inútil a sua tentativa. Com isso, ele assinou a empresa concessionária da rodovia, que lhe informou que o caminhão pipa estava estragado. Depois, o Corpo de Bombeiros de Santa Cruz de Rupado também foi acionado. Embora o fato tenha ocorrido já no município de Águas de Santa Bárbara e não em Santa Cruz de Rupado, como foi informado inicialmente, os homens do posto de bombeiros de Santa Cruz deram início ao combate inicial às chamas. Com a demora no atendimento do Corpo de Bombeiros de Avaré em chegar até o local, a água do caminhão de Santa Cruz de Rupado acabou e, assim, ele foi ser recarregado em uma usina na região. Neste entretempo, um caminhão da usina Agreste chegou ao local e os bombeiros continuaram o seu trabalho. Momentos depois, um caminhão pipa da Prefeitura de Águas de Santa Bárbara, que foi solicitado pela família do condutor do caminhão, chegou ao local e, por fim, o caminhão de Avaré. Infelizmente, a cabine praticamente se resumia em ferro distorcido devido à alta temperatura que consumiu a parte frontal do caminhão, pneu e até entortou o chassi do caminhão encostando ao chão. Repórter Adriano Fedim para o Santa Cruz News. Repórter Adriano Fedim para o Santa Cruz News.